No programa de hoje teremos Informes da Prefeitura A nova escola estadual em Búzios será construída na Raza Prefeito Henrique Gomes em reunião com o governador do Rio, Wilson Witzel Guarda-mirim de Búzios em visita instrutiva ao quartel do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro Nas notícias nacionais, equipe do portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias Em Minas Gerais E nas notícias internacionais, pela primeira vez, China consegue cultivar planta na Lua Está no ar mais uma edição do noticiário do portal Brim, repórter TV Búzios Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente Olá! Você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em Armação dos Búzios Iremos te apresentar trechos das matérias, mas você pode assistir as matérias na íntegra E ter acesso a todo o conteúdo navegando em nosso site tvbúzios.com Acessando matérias recentes em nossa grade de programação Vamos começar com os informativos da Prefeitura de Armação dos Búzios O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia esteve nesta quinta-feira Na sede da Secretaria de Educação Estadual Para estreitar relações e poder receber do secretário estadual Pedro Fernandes O compromisso que iniciará a obra da nova escola estadual no bairro da Rasa A escola estadual professora Maria de Souza Atenderá alunos do bairro e das localidades vizinhas O prefeito de Búzios, Henrique Gomes, participou nesta quinta-feira Junto a outros membros da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo De uma reunião com o governador do Rio, Wilson Witzel E com o vice-governador, Claudio Castro, no Rio de Janeiro A pauta do encontro foi o julgamento marcado para o dia 20 de novembro Sobre a validade das regras de divisões do royalties do petróleo Explorado em estados e municípios Tornando a partilha mais igualitária entre produtores e não produtores Dia 15 de outubro é comemorado o dia do professor E a prefeitura de Búzios homenageia todos os professores do município Com a campanha Eu Respeito o Professor Envie um vídeo com seu depoimento relatando a história com o professor que marcou a sua vida Não esqueça de pôr a hashtag Eu Respeito o Professor Ser professor não é fácil Ele tem uma desvalorização no mercado Ele tem que lidar com críticas a todo momento Ele precisa ter enorme paciência para cuidar de crianças, de adolescentes De todas as fases que passam pela nossa vida, pela nossa jornada E isso acaba sendo complicado demais A escolha dessa profissão é complicada Mas também a gente deve valorizar por ser a base que constitui todas as outras profissões Se não existisse o professor, não existiria médico, não existiria advogado, juiz, publicitário Qualquer outra profissão Então, cada professor que passar na nossa vida inspira de alguma maneira E sempre tem um que marca E assim que marca, que a gente consegue escolher Que a gente consegue ter uma ideia de o que vai ser, de o que quer ser O professor tem a capacidade de abrir novos horizontes De abrir novos ciclos De mostrar que a vida é muito mais do que só aquilo que a gente estava pensando É como se fosse uma segunda família, uma segunda casa Porque é o horário que a gente mais passa juntos, sabe De segunda a sexta, às vezes tem viagem e tudo mais E ele está ali para guiar a gente Para explicar, para ter enorme paciência Para cuidar da gente É como se fosse um pai e uma mãe E muitos deles acabam pegando esse papel de pai e mãe Justamente pela família não ajudar Pela família não estar tão entrosada com o filho Então eles merecem todo o respeito, toda a valorização Toda a ajuda possível para conquistar o merecimento O pertencimento deles na nossa sociedade Eu respeito, professor, e você? Na manhã desta quinta-feira A Prefeitura de Búzios entregou cinco novas viaturas Para os policiais do PROES E uma viatura para a equipe de pronta resposta da Guarda Municipal A cerimônia simbólica contou com a presença do Prefeito Henrique Gomes Do secretário de Segurança Pública, Alain Varela E do comandante da Quinta Cia de Búzios, Tenente Madureira Os novos veículos fazem parte das ações Que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública Visando aumentar a segurança para os moradores e visitantes de Búzios Então, hoje nós tivemos aqui uma cerimônia de entrega de cinco viaturas Para o projeto CEPROES Onde vai estar triplicando o número de policiais nas ruas Fazendo policiamento CEPROES, esse policiamento é pago pelo Executivo É a Prefeitura que paga o salário deles São policiais que em suas folgas Vêm para a cidade para poder trabalhar em prol da população museana Hoje foi entregue uma nova viatura O grupamento de pronta resposta O secretário e o prefeito disponibilizaram para eles Uma viatura zero Que vai atender melhor os serviços Esse grupamento é um destacamento separado da Guarda Municipal E recebeu um treinamento especial Para usar o armamento não letal Eles hoje estão recebendo também os novos uniformes Eles estão com o uniforme até mais bonito, camuflado Tudo isso está sendo regulamentado por um decreto Que o prefeito acaba de assinar Esse decreto, ele regulamenta as funções E regulamenta também o uso desse armamento não letal Qual vai ser a atuação deles na área de segurança Com essa integração que nós temos aqui em Búzios Inclusive eles hoje estão baseados no Delta IV Trabalhando em conjunto com a PM E tem colaborado bastante aí com a segurança da cidade E eu acredito que agora com esses novos equipamentos Com essa nova regulamentação Isso vai dar bons frutos daqui para frente A Guarda Mirim de Búzios realizou nesta terça-feira Uma visita instrutiva ao quartel do Corpo de Bombeiros No Rio de Janeiro 18 jovens das turmas G1, G2 e G3 Além de instrutores de nível 2 Participaram da atividade O grupo esteve no Museu da Corporação Onde conheciam um pouco mais sobre a história dos bombeiros Ainda durante a viagem As guardas mirins conheceram um pouco mais Da história do Rio de Janeiro E uma visita ao Campo de Santana E a Praça Tiradentes, no centro O Seminário Municipal de Armações dos Búzios Aconteceu nesta terça-feira E foi uma realização da Prefeitura de Búzios Por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia O evento promoveu aos profissionais da área de educação A discussão e reflexão sobre a importância do período De alfabetização para todos os alunos da rede pública Hoje nós estamos desenvolvendo O Seminário Municipal de Alfabetização Do Município de Armação dos Búzios É mais uma ação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa O PNAIC E essa ação visa A juntar todos os profissionais Da educação Que trabalham no ciclo Não só para trocas de experiências Mas para enriquecer Refletir sobre a prática em sala de aula Sobre a criança da atualidade Está aí na modernidade Enfim, é muito importante Oferecer esse momento de troca Com os professores E assim convidamos A professora do IFE A Mônica Ramos Que contribuiu muito também para o nosso município Na formação do Paulo Freire Muitos professores que saíram do Paulo Freire Estão hoje na rede Trabalhando, desenvolvendo um bom trabalho No município Então nós temos que retribuir Todo esse trabalho que vem Desde lá da formação dos professores Que vai chegando até a ponta Para os nossos alunos Da rede de ensino Eu gostaria muito de agradecer A Secretaria Municipal de Educação Toda a equipe do Educacional Que fortaleceu e ajudou muito No desenvolvimento desse seminário E também ao CEPED Que contribui muito para A troca de experiências Ou seja, a troca de reflexões Com os professores da rede A formação continuada É muito importante para todos O mês de outubro É também dedicado aos idosos Mas em Busa A terceira idade Sempre recebe assistência O ano inteiro Através do centro de convivência Do idoso O espaço Além de oferecer Diversas atividades Se preocupa com a integração E a proteção de todos Com idade acima de 60 anos Atualmente o espaço Atende entre 250 a 300 idosos Por mês O centro de convivência Do idoso Funciona de 8 às 17 horas De segunda À sexta-feira As atividades oferecidas São hidroginástica Alongamento Yoga Oficina de memória Momento saúde Inglês Plantão digital Teatro Dança Coral Cinema E café com prosa O centro de convivência Do idoso Ele é um equipamento De assistência social Que oferta vários serviços Para os idosos Na área da cultura Do lazer Do esporte É um equipamento Que oferta serviços De convivência De fortalecimento De vínculos Que é um serviço Contínuo da política De assistência social Para o idoso Vim aqui Para iniciar As atividades Ele pode procurar O equipamento Mas ele precisa Passar pelo CRAS Que é o centro De referência De assistência social Para ele poder Se inscrever Ser referenciado E acompanhado Pelo CRAS E pelo CCI Existem várias oficinas Aqui de segunda À sexta Que acontecem Do horário De 8 às 5 Qualquer idoso Pode frequentar Aqui de segunda E quarta Ou terça E quinta Temos vagas Em vários tipos De oficinas Acho que é muito Benefício Para o corpo Por convivência Mesmo Sabe O espírito Do idoso Aqui Eu acho Que contribui Muito A mim Contribui Bastante Eu me sinto Muito bem Aqui Eu faço Bastante atividade Aqui tem yoga Tem alongamento Funcional Tem a hidro Bom Eu vim para aqui Depois que eu me aposentei Eu sou professora Morava no Rio de Janeiro Para mim Realmente Foi uma nova vida Até porque Eu conheci Outras pessoas Essa coisa Da gente Interagir É muito interessante Eu gosto Muito daqui Gosto muito Eu faço Não só As atividades Físicas Hidroginástica Hidroginástica Alongamento E yoga Que é muito bom Também Mas como As outras Atividades Culturais Eu sinto Muito a pena De algumas Pessoas Que só Vêm aqui Para fazer Atividades Físicas Porque na verdade O nome É centro De convivência Do idoso Até para dar oportunidade Da gente conversar Se conhecer Interagir E até resolver Nossos problemas Porque por exemplo No café com prosa A gente discute muito Não só os nossos problemas Como do mundo também Aqui nós temos A oferta De oficinas Do teatro Coral Yoga Hidroginástica Alongamento Dança Café com prosa Que fala temática Sobre os direitos Entre outras Então é um espaço Que oferta Acesso à cultura A artesanato também Acesso à cultura A arte A parte do esporte Tratando como Grupos Onde a gente Fortalece vínculos E garante direitos E garante também A proteção social Que dentro Da nossa política Pede Como proteção social Básica Para não romper Vínculos E garantir direitos Nesta quinta-feira A primeira turma De guardas civis Municipais De armações Dos Búzios Foi promovida Por tempo de carreira Ao cargo De sub-inspetor O evento Foi celebrado No Iat Clube De Búzios Organizado pelo Comando da Guarda Civil Municipal Associação Dos Guardas Municipais De armações Dos Búzios Com apoio Da Prefeitura De Búzios Acontece neste fim De semana O Pet Fashion Day Em Búzios O evento No Eco Park É voltado Especialmente Para aqueles Que são considerados Melhores amigos Do homem Os cães A programação Inclui desfile De cães Com premiação Espaço Play Dog Que é a recriação De animais Apresentação De animais Adestrados Encontro de raças Dentre outras atrações No espaço Haverá ainda Uma feira De adoções De animais Vamos para um breve intervalo Com apoio cultural E voltamos com as notícias Da região dos lagos Empresário Mais do que cumprir a lei Faça um bom negócio Contrate um aprendiz Do Senac Carol 15 anos Trabalho em equipe Dedicação Beto 17 anos Simpatia E facilidade De integração Rita 20 anos Vontade de aprender E grande potencial Bom negócio É contratar um jovem Aprendiz do Senac Informe-se em senacrs.com.br Barra Jovem Aprendiz Voltamos com as notícias Da região dos lagos Que foram destaque Nessa semana O espetáculo Tributo às damas Do samba Será apresentado Pelo grupo Cultura do samba Neste sábado Às 20 horas No teatro popular De Rio das Ostras No interior do Rio O grupo vai apresentar O show Uma Noite em Vila Isabel No repertório Da apresentação Que tem duração De aproximadamente 90 minutos Estão as canções Como Sorriso Aberto Se Acaso Você Chegasse Barracão Canto da Rainha E Sonho Meu O teatro fica Na avenida Amazonas No bairro Extensão Novo Rio das Ostras E os ingressos custam Entre 20 reais E 10 reais A meia entrada Aos 15 anos Isaac Guimarães Morador de Campos Do Grota Casas No Norte Fluminense Supera as limitações Do autismo Por meio da arte E sonha em ser Quadrinista Abre aspas Se por acaso Eu fosse quadrinista E fosse convidado Para Eventos Week Eu ia ficar Realmente Muito Feliz Fecha aspas Disse Isaac Recentemente Isaac começou A vender os desenhos Para conseguir Investir ainda mais Na criatividade Com a compra De materiais Como lápis de cor E canetas De qualidade Marcadores de desenhos Que custam Em média 300 reais O kit Com 12 unidades Além de papéis Para marcador Que custam 50 reais O pacote Dezenas de cães E seus donos De maricá Participam Da caminhada Maricá 2019 Na manhã deste domingo Para a alegria Dos pets O evento Realizado na barra De maricá Permitiu a socialização Entre os bichinhos Segundo Milena Costa Responsável pela Coordenadoria Especial De Proteção Animal A caminhada É também um momento De reflexão Sobre os maus tratos E abandono Vamos para um breve Intervalo Com apoio cultural E já voltamos Com as notícias Nacionais Do portal Brim Brasil Rede Internacional De mídias Gostaria de me apresentar A vocês Meu nome é Dr. Geraldo Carvalhais Eu sou clínico de dor Procuro fazer tratamento Das pessoas Contadoras de dores crônicas Geralmente Dores de difícil tratamento E dentro da filosofia Que nós utilizamos Nós sabemos Que a água É considerada Hoje Um dos melhores medicamentos Que a gente pode ter Na medicina Principalmente Uma água Alcalina A água Alcalina Ela vai No estombo Melhorar O pH Melhorando O refluxo Que os pacientes Geralmente Têm Além de Alcalinizar O sangue Protegendo Quanto a uma série De patologias Crônicas Que vão levar Os pacientes A ter dores crônicas E até mesmo O câncer Então no momento Eu aconselho Que todos nós Se possível Façamos uso Da alca-água Estamos de volta Com as notícias Nacionais Que foram Destaque Nesta semana Neste momento Aqui no noticiário Do portal Brim Brasil Rede Internacional De Mídias Vamos ao vivo Fazer contato Com a nossa equipe Que está em Minas Gerais O que as outras Emissoras Não mostram A nossa TV Mostra Pois a nossa pauta É positiva Jonathan Marques É com você Nós do portal Brim Brasil Rede Internacional De Mídias Estamos na Grande Belo Horizonte E hoje nós vamos Falar com o senhor Maurício Vidal Ele que é o coordenador Do movimento Orgulho Nacional Queria que a gente Explicasse um pouquinho Sobre esse movimento Obrigado pela oportunidade Alô a todos Olha O movimento Orgulho Nacional Em favor Da autonomia E fortalecimento Da Polícia Federal A PEC 412 É uma PEC Que é o anseio Dos brasileiros Que são os verdadeiros Donos da Polícia Federal Que tornaria a polícia De Estado E não de governos Uma polícia Que poderia avançar Nas investigações E cumprir O seu papel técnico Que é o grande desejo O movimento Surgiu há 4 anos Quando essa campanha Veio às ruas Essa campanha No Congresso Nacional Ela faz inclusive Aniversário agora Nesse mês São 10 anos Tramitando A gente costuma dizer Que é uma campanha Que está dormitando Porque o interesse Que ela avance É praticamente do brasileiro Você tem uma gama De políticos Que não tem interesse Nesse avanço De uma polícia Com autonomia E tem um movimento Esse movimento Ele é proporcionado Através de uma carta Aberta Não foi isso? Exatamente No dia 9 de março 2016 Essa campanha Tomou as ruas Através De um grupo De populares Que pediram Para que Pudesse também Apoiar Essa campanha Através de assinaturas PEC 412 2009 A gente vem Angariano E Minas Gerais Um fato interessante Minas Gerais Alcançou O que a gente chama De marca histórica Que foi aqui colocada Na revista Da Associação De Delegados De Polícia Federal Que é parceira Do nosso movimento Mais de um milhão De assinaturas Minas Gerais E em nível Brasil Essas assinaturas Já Provavelmente Ultrapassam 2 milhões Entendeu? Muito bacana E vale ressaltar Uma coisa Quando falamos De movimento Há movimento Policial Então só tem Participantes Policiais Militares Mas esse movimento Não Esse movimento É uma idealização Da população Em favor Dos militares Não é isso? Muito importante Essa colocação sua O movimento em si Ele é repleto De pessoas comuns Pessoas Participantes Da população O que torna Torna O movimento Torna a causa Muito mais legítima Quem pede Uma polícia De Estado Uma polícia Que possa fazer O seu papel Cada vez mais técnico É a população Que sofre E sabe A importância Da Polícia Federal É só você voltar A um tempo E perceber A importância Das investigações Que levantou Tanta coisa Pudre Em nosso país Proporcionando Quem sabe Uma mudança De pensamento Obrigada Jonathan Sempre antenado Para levar a informação Até os nossos Internautas Telespectadores De qualquer parte Do mundo Portal Brim Brasil Rede Internacional De mídias Levando a informação Até você Vamos para um breve Intervalo Com apoio cultural E voltamos Com as notícias Internacionais Mãe Posso arrumar A cama Para você Eu posso trocar As lâmpadas Da sala Para você Eu posso chegar Cedo em casa Para você Mas tem uma coisa Que eu não posso Fazer para você Mamografia Se eu não Fechar para você Faz algo Se você tem Mais de 40 anos Faça mamografia Descobrindo Câncer de mama Logo no início As chances de cura São de até 95% Cuide-se E viva melhor Ao lado de quem ama você A gente sobreviveu A tudo isso Agora que o mundo mudou Será que a gente aprendeu? Normas e equipamentos De segurança Já existem Mas precisam De todos nós Para funcionar Faça a sua parte Sistema Fieng Por uma indústria mais segura Estamos de volta Com as notícias Internacionais Que foram destaque Nessa semana O Nobel da Paz 2019 Não está entre os favoritos E foi para o primeiro Ministro da Etiópia Abiy Ahmed Ali A maioria das apostas Ia para Greta Thunberg E o cacique Raoni Segundo a organização Abiy Ahmed Ali Foi premiado Por ter conseguido Um acordo de paz Com a Eritrea Em 2018 País que faz fronteira Com a Etiópia A atuação de Abiy A frente de conflitos E questões sociais Também pesou Na escolha Da organização Do prêmio Que fez o anúncio Nesta manhã Formado em engenharia O premier chegou Ao poder Também No ano passado A China A China ganha A China ganha Mais uma etapa Da corrida espacial Ao anunciar Que conseguiu Pela primeira vez Cultivar uma planta Em solo lunar Diretamente Um broto de algodão Que sobreviveu Duas semanas O país asiático Já tinha entrado Para a história Quando pousou A sonda Chang E04 No lado escuro Da lua Em 3 de janeiro De 2019 A Chang E04 Foi a primeira nave A explorar O lado escuro Da lua Ainda levou A sua carga Uma mini Biosfera De 2,5 kg Chamada Micro Ecossistema Lunar Sarah Erx Que aos 101 anos De idade Acaba de publicar No seu primeiro livro De poesias Days of Blue and Flames É o nome Da obra De Sarah Que começou A escrever Aos 90 anos Formada Pela escola De design Na universidade De Harvard E Erx Tem décadas De carreira Como arquiteta E posteriormente Escultora Mas a profissão Foi ficando Inviável Fisicamente Para ela Uma colega Residente In Englishide Em Rock Creek A comunidade De aposentados Em Washington Onde ela mora Começou a fazer Uma aula De poesia Então E Erx Se juntou A eles Há 3 meses Aos 101 anos Ela lançou Sua primeira coleção De poemas Days of Blue and Flames Publicada pela Passager Books Na universidade De Baltimore E esta foi mais uma edição Do nosso noticiário Semanal Esperamos por você No próximo sábado Às 20 horas E agradecemos A sua audiência Deixe seus comentários E sugestões Teremos um grande Teremos um grande prazer Em saber Qual é a notícia Que você quer ver Fale com a gente Através do Whatsapp Da TV Búzios 22 999 65 3258 Repetindo 22 999 65 3258 Seja um apoiador Um parceiro nosso Entre em contato Com a gente E anuncie No repórter TV Búzios Assistam Estas e outras Importantes matérias Em nossa programação Através do seu celular Do seu tablet Do seu computador Todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio Eu sou Daniel Vidal TV Búzios Canal 10 Só com pauta positiva E cada vez melhor Portal Brim Brasil rede Internacional De mídias Levando a informação Até você Tchau. Tchau.